Estou aqui na rua Matheus de Melo, em Gravatá. É um dos polos do carnaval em Gravatá. Aqui acontece o carnaval do Jura, a famosa barraca do Jura. E o amigo Jura que aqui está contando com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, SAMU e atrações aqui no palco que estão agradando a população. Daí tanta gente hoje aqui se encontrando, se divertindo, participando com muita animação. Porque nosso compromisso é com as pessoas. Quero aqui agradecer ao prefeito pelo 100% de apoio dado ao carnaval do Jura. Esse décimo ano está show de bola, nunca teve um público desse. Quero aqui agradecer ao secretário Jaime Prado, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Guarda e a todos. E mais uma vez aqui fazer esse agradecimento. Esse apoio que eu nunca tive no meu carnaval. Muito obrigado, prefeito. Valeu. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.